A CIDADE NO BRASIL 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 A VOLTA A CIDADE NO BRASIL 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 O 31º Rafael Crick Tentou marcar o seu tempo Mas ao que tudo indica Vai largar lá de trás mesmo E ainda tem uma punição A cumprir Tivemos dois pilotos Que levaram um DQ Nessa classificação Jaime Lustosa E Felipe da Silva Santos Vamos largar aí Um pouco mais de trás Mas pode ser uma boa Para o Rafael Crick Largar ali Das últimas posições Tendo em vista Que a primeira curva É sempre Um fator de preocupação Em todo traçado No automobilismo virtual Em Donington Não vai ser o diferente E Donington Que tem aí Inclusive A questão da dificuldade Das ultrapassagens Então O pessoal vai ter que ter Essa Essa destreza Se quiser Um bom resultado Na etapa de hoje Hoje é apenas a segunda De sete etapas E você vai conferir tudo Na tela da XMTV Lembrando sempre Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Produções para a internet Acesse DNSlink.com.br E confira Os serviços Que ele oferece Para você Piloto da GTR Sempre tendo desconto Vamos lá Virando Para a sessão de warm-up Vou aproveitar aí Inclusive E mostrar para vocês Como está a pista Para essa etapa Está aí A pista De Donington Park Na sua versão nacional Total de 3.149 metros Total de 10 curvas Inaugurada Em 1931 Já é quase Uma pista Centenária Está aí Está aí todas as curvas Para você acompanhar É por elas Onde os pilotos Irão passar Os próximos 50 minutos E você não deixe De participar Não deixe de mandar O seu recado A sua torcida Sua aposta Para o piloto Que vai levar a vitória Nessa noite O campeonato Está só começando E a respeito dele A gente fala Agora Como está A situação Do campeonato E claro Sobre os lastros Temos aí O Paulo Espada Na primeira posição Com 35 pontos E 40 quilos De lastro Paulo Rangel É o segundo Com 30 pontos E 35 quilos De lastro Claudio Sampaio É o terceiro Com 28 pontos E 30 quilos E Marcelo Canoff É o quarto colocado Com 26 pontos E 25 quilos Na quinta posição Temos o Victor Carvalho Com 24 pontos 20 quilos De lastro Rogério Santos É o sexto Com 22 pontos E 15 quilos Felipe Calado É o sétimo Com 20 pontos E 10 quilos E Pablo Bauer É o oitavo Com 15 quilos 15 pontos E 5 quilos Na nona Temos o Alex Faiva E na décima O Henrique Da Ponte São os 10 primeiros Colocados E se você quiser saber Mais informações A respeito Do campeonato E de tudo Que rola No mundo da GTR Não deixe de acessar GTRBrasil.com Já na sessão De warm up Os pilotos Seguem Nos boxes Porque A direção de prova Vai cuidando Das devidas Edições E agora É só aguardar A sessão A passagem Para a sessão De corrida Para o alinhamento Dos pilotos E eu vou aproveitar O ensejo Esse momentinho De tranquilidade De calmaria Nesta Neste momento Da corrida Né Pré-corrida Passar a voz Aqui para o nosso Comentarista da noite Ele que chegou Tão rápido Vai largar ali Na trigésima Sétima posição Felipe Granado Felipe Granado Boa noite Chegou aí Correndo Aí sempre Na correria Você Se já tiver no servidor Deixa a informação Para a gente O que você espera Para essa prova De hoje Tenham aqui Nos meus cálculos 33 pilotos Acelerando hoje Ainda mais em Donington Traçado que Realmente não é muito fácil Tudo pode acontecer Né Boa noite Ulisses Boa noite a todos Realmente É uma correria Aqui do dia a dia A gente Tenta fazer o possível Aqui né Família E tal Trabalho Tenta conciliar tudo Aqui para estar aqui Com vocês Deu tudo certo É preciso um pouco Do atraso Peço desculpas A todos os Que estão assistindo Donington É uma pista Que eu Particularmente gosto Mas eu sempre vejo Poucas corridas lá E ver o Marques Andando aí Vai ser bem interessante Vejo muita categoria De turismo Andando no Em Donington E esse vai ser Bem interessante A expectativa De uma corrida Bem bacana Por ser Uma categoria B Pode ter muita gente Entrando agora Também né Pelo Aí motivado Pela GTR Ser uma Uma excelente liga Né E Como são as primeiras etapas Deve ser a primeira etapa Agora né Ulisses Segunda Segunda etapa né E O pessoal ainda está Pegando a mão do carro Andar junto Essas coisas Assim a corrida Pode ser conturbada Mas se eles quiserem Vamos fazer tudo direitinho Vai ser uma excelente etapa Isso aí Vamos lá Vamos Já Deixando aqui Na tela Para vocês Da corrida Eu inclusive Só Já conferir Se está tudo em ordem Quais são os pilotos Que irão largar Nessa noite Claro que A gente torce que não Mas sempre há algum problema Com algum piloto Durante A passagem de sessão Mas Ao que tudo indica Não vai sendo o caso Seguem Trinta e Três Trinta e três Pelas minhas contas Trinta e três pilotos Até o momento Como você pôde acompanhar A classificação Temos a questão do lastro De quarenta Quarenta Trinta e cinco Vinte Vinte Cinco Quinze quilos Tem uma galera Que vai sofrer E muito E também lembrando Que nas duas últimas etapas Não temos aí A inserção do lastro Então aumenta o desafio E faz inclusive Com que os pilotos Tenham a missão De procurar Se manter bem Colocados no campeonato E não Faltar as etapas Para ainda ter chances De brigar Por o título Dessa temporada Os pilotos Vão passar Depois de terem passado Inclusive por Bruno E depois de Donington Eles ainda estarão Em Estoril Em Nürburgring Versão reduzida De Nürburgring Estarão em Oceansleben Quanto tempo Eu não vejo Uma corrida No traçado alemão Versão 2004 Para a galera Mais saudosista Depois teremos O Kayama Olha só O Kayama Kayama É a GTR Está desenterrando As pistas Que eu vou te contar Como diz o Nelson Piquet Circuito Mickey Mouse E a versão 2004 De Spa Franco Champs Então realmente O calendário Internacional Aqui da GTR Pela questão Do campeonato De marcas Realmente Vai trazendo Bons e excelentes Desafios O Kayama É um traçado Difícil De se ultrapassar Um circuito Um tanto quanto Travado Mas vamos ver O que os pilotos Vão fazer Na semifinal Mas a história Está só começando É a primeira etapa Né Dessa Segunda etapa Perdão Dessa temporada Ainda tem muita água Para passar por debaixo Da ponte Mas enquanto isso Vamos Passar aí O grid Para você Então vamos lá Do primeiro ao oitavo Temos o lastro Temos aí O Roberto O Crâncio Está aí na primeira posição O segundo é Paulo Espada Terceiro colocado O Ronen Ribeiro Quarta posição Para o Francis Sampaio Quinta temos O Victor Carvalho Renan França É o sexto João Carvalho É o sétimo Pablo Bauer O oitavo Na nona posição Felipe Calado A décima é do Rodrigo Estanguete Décima primeira Para o Henrique da Fonte Décima segunda Para o Marcelo Canoff Também está com o lastro Aí o Marcelo O Júnior Ferreira É o décimo terceiro O décimo quarto O Rocine segundo Na décima quinta Cláudio Sampaio Na décima sexta O Dalla Estela Décima sétima Posição para o Ismael Santana Na décima oitava Temos Leandro Alves Décima nona Para Alexandre Biltonveni Companheiro aí Do Júnior Ferreira Pablo Rangel É o vigésimo Na vigésima primeira O Emmanuel Barriquinha Vigésima segunda Alex Paiva Vigésima terceira Para o Murilo Camargo Vigésima quarta Para David Tavares O Davi Tavares Agora fica sempre a dúvida Vigésima quinta Para o Marcelo Freixanete Vigésima sexta Temos o Renato Lombardeiro Vigésima sétima Para o Ariel Souza Está largando lá de trás O Ariel Vigésima oitava Para o Avelino Neto Vigésima nona Para o Victor Barros E na trigésima O Paulo Roberto Acabando hein Trigésima primeira Para o Jaime Lustosa Trigésima segunda Para o Felipe de Silva Santos Vigésima 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 Trigésima Terceira É de apontanão É olha só Onde eu já estou né Para o Rafael Crick Então esse vai sendo aí O último colocado Trinta e três carros Felipe Ninguém mais entrou no servidor Todo mundo direitinho Para acelerar nessa noite Agora é torcer Para uma boa largada É torcer para uma boa largada A primeira curva É uma curva de média Para alta velocidade Na verdade É uma sequência de curvas Para a direita Uma velocidade bem interessante E tem que tomar cuidado É muita gente Se alguém da frente Cometer um erro em rodar Ficar no meio da pista Vai ser um salseiro danado É muita gente Para pouca curva Você vai vendo O Roberto Crancio Dando aí uma passeada Lá fora Mas não tem problema Porque se o cronômetro zerar Ele já vai ser Automaticamente encaminhado Para o grid Então está aí o Crancio Paulo Espada Está aí na segunda posição Vai dividir a primeira fila Com ele Então vamos aí Acompanhar Torcer para que tudo corra bem Ficar de olho também Aqui na telemetria De olho também na galera Que está acompanhando A transmissão E que fica sempre o convite Para mandar os seus recados Tem recado aqui Claro sempre Do nosso Amado Júnior De Feira de Santana É o cara É o cara Rapaz E aí agora Vamos aí já Para a corrida Paulo Espada Já está aí no grid Vamos lá 50 minutos de prova Para vocês Todo mundo ali na passagem A luz vermelha Vai se apagar E aí estará valendo Começa a segunda Etapa Da divisão B do Marques Já tem gente Tentando pular a posição Já tem carro Se engalfinhando lá atrás Vamos tendo Alguns incidentes Tem piloto se batendo E não é apenas um Olha como já tem Toques e mais toques Enquanto isso O Paulo Espada Já pula bem na ponta Vê se eu consigo Buscar no replay Aqui o que Como foi O Paulo Espada Contou com um vacilo Coletivo E passou por todo mundo E aí você vai vendo A câmera travada Tem mais carro Ficando para lá Tem mais carro Ficando No muro Mas já conseguindo Trazer de volta Alguns ficaram para trás Aí você vai vendo A galera A partir da 25ª posição Alguns perderam Contato com o restante Do pelotão O Paulo Espada Vem na liderança O Rony Ribeiro Ao segundo E a terceira Vai ficando Com o Roberto Crancio Briga pela ponta Vai esquentando Vou procurar Travar a câmera Aqui no final da volta Depois ali Da terceira Quarta Quinta e sexta Todo mundo anda junto Vai ter mais briga Pela atrás Mas o pessoal Vai se encontrando Agora é o momento De baixar o volume Porque agora Ficou alto Senão ninguém ouve Nem o narrador Aí você vai acompanhando Olha como o Paulo Espada Já vai sofrendo Pressão do Rony Ribeiro E já é o novo Ponta da prova Já vão abrindo vantagem Primeiro giro Filipe Eu não sei se você Conseguiu visualizar Mas já um pouquinho Acidentado Já era mais ou menos O que se previa No briefing Só que por sorte Todo mundo segue Os 33 em pista É esse carro É um carro muito resistente Além do Apesar do pessoal Abusar um pouquinho O carro tem resistido bem E agora é torcer Para as disputas Serem tão bacanas Ao longo de toda etapa Eu só para Para concluir Eu não consegui entrar Estou com uma dificuldade Aqui Mas já já vai ser solucionado Vamos lá então Olha aí Você vai vendo A galera Se encontrando por ali Todo mundo já andando Um pouco mais próximo O Rafael Clique Já tem uma desvantagem Enquanto isso Temos Felipe Calado Ismael Santana Nos boxes O Marcelo Freixanete Também Vamos lá Vamos buscando disputa Vamos na décima Tayo Dala Estela Ganhou algumas posições Leandro Alves Vem junto com ele O Rossini segundo Já vai colocando aí A pressão na décima Terceira Já tem carro ficando Já tem carro Do Davis Tavares E mais carro Ficando também Na proteção de pneus Ali na última curva É complicado Quando temos um carro parado Fica sempre Uma situação desesperadora Enquanto isso Segue o Runei Lá na frente Vamos dar uma passeada Pelo grid Na vigésima quarta Temos o Paulo Roberto E Murilo Camargo Vigésima terceira posição Murilo vai levando a melhora O Paulo É o carro Que vem pela linha de fora E aí você vendo O drive-thru aplicado O pessoal tá perdendo muito Na entrada Na saída da curva O carro vai saindo E saindo E quando vê A sorte é que a área de escape É bem Vamos dizer assim Modesta Bem legal Os pilotos Generosa É bem generosa Isso Encontrou a palavra Que modesta É o contrário Olha só Hoje eu tô daquele jeito É a crise da segunda-feira Que ainda não acabou Eita É rapaz E aí Você já vai vendo Mais gente andando por ali Tem carro parado Perdendo posições E tem volta mais rápida Pra Paulo Espada Tá voando Segundo colocado Líder inclusive Com um lastro De 40 quilos E olha isso aí Não é pra qualquer um Rune Ribeiro Todo mundo fazendo volta rápida Na vigésima terceira Também tem mais Gente brigando Na vigésima quinta Eu vou na décima quarta Alex Paiva Pabllo Rangel Aí você vai vendo Drive Troop Ismael Santana Ismael que tá Por onde agora Rapaz Ismael Santana Tá na vigésima nona E essa é a briga Pela décima terceira Aí é Pabllo Rangel Olha a batida Olha onde foi parar O carro Do Henrique da Fonte Ficou longe 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 Foi um toque Fortíssimo No Henrique Que agora É o décimo Agora já passou Vigésimo terceiro Vamos ver no replay Olha como o Rodor Foi tocar Ele não tinha o que fazer Alex Paiva Acabou tocando Ele foi batendo Foi girando Parou longe Longe Vai sendo Ao que tudo indica Fim de prova pra ele Tem dois carros parados Ali O Henrique da Fonte Você falou Mas também O Rafael Crick Também tá parado Ali Muito próximo Já tá tomando Uma volta Se não me engano Não sei se você consegue Observar daí O Rafael Crick Parece que teve algum problema Tá parado Acho que Problema de conexão Então Você dificilmente volta Nesses casos Exatamente Aí você vai vendo O Pablo Bauer É o carro amarelo Na sexta posição Depois Rodrigo Stanghetti E Renan França São os primeiros movimentos São os primeiros giros Eles em mais uma volta Aí você vai vendo O Stanghetti Já conseguindo abrir vantagem O Pablo Bauer Tem a missão De chegar no Victor Carvalho E eu tô de olho Também de volta Na segunda Olha só os encontros O Paulo ficou No momento em que Pusemos a câmera No Paulo Espada Ele vinha sendo tocado Eu vou voltar Eu vou no replay Pra ver a história toda Desde o começo Se o replay deixar Vamos lá Ele vinha aí Vem passando Ficou Tentou passar Retardatário Tentou passar O Felipe da Silva E acabou Se envolvendo Num toque E agora Cai pra sexta posição Ele que é um piloto Que tem 40 quilos De lastro Pra ele Essa sexta posição É um prejuízo Tremendo O Stanghetti Foi aonde O Rodrigo Stanghetti Perdeu o carro Na curva zero Vai perdendo posições Aí você vai vendo A punição aplicada Ao Alex Paiva O Marcelo Kanoff Vai ganhando posições Ele que tem Lastro Olha aí Quem tá ali O Felipe da Silva O vigésimo sexto Colocado Olha só O que que ele fez Parou o carro Eu não sei se ele Parou de propósito Mas olha Ele ficou no meio Da pista É complicado Pode ter acontecido Alguma coisa Com o segurador Também né Pra ele parar No meio assim Mas é estranho Uma situação como essa É estranho Estranho Não é Não é Não é A questão de De Apontar Coisa alguma Mas É a primeira vez Que eu vejo um piloto Parar o carro No meio da pista Desse jeito Vai ficar aí Pra interpretação Da direção de prova Mas Tá ali na vigésima Sétima E já tomou O drive-thru E aí você vai Acompanhando O Pablo Bauer Que já é o O quarto Henrique O espada É o quinto Perdão O Paulo espada É o quinto Estou acostumado Com o Henrico Ficou um abraço Aí pro Henrico Geralmente a gente Tá acostumado A ver o Henrico Correndo E o Paulo Na torcida E olha O Felipe Ainda tá parado No meio Da pista E aí Sobrou Bateu Quem ficou Por ali Foi O segundo Foi o Rossi Segundo Que acabou Se envolvendo Numa batida E agora Vai recolhendo Vai sendo Fim de prova Pros dois Uma situação Controversa Complicada Por parte Do Felipe Da Silva Que acabou Prejudicando A corrida De mais De um piloto Difícil Difícil Tá aí O Marcelo Canop É o décimo Se abriga Pela décima Posição Emanuel Barrichello E o Francis Sampaio Os três ali Andando próximos O Francis Vem pra cima Dele E tá chegando Também O Ariel Souza O Ariel Que largou Um pouquinho Mais lá pra trás Se não me engano Lá pela vigésima Sétima Posição Então já Escalou Meio grid E o pessoal Tá um pouquinho Violento Hoje Hein meu Felipe É o pessoal Tá muito Tá muito afoito E já tem Alguns abandonos Aí Então Número significativo Dois Três Quatro Cinco Seis abandonos Já nessas primeiras Voltas Tem que se segurar Pra terminar a prova Tem muita prova Pela frente ainda Tivemos 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 Algumas punições Da etapa Passada E eu acredito Que a de hoje Teremos mais ainda O pessoal Realmente Tá um pouquinho Tá com os ânimos Um tanto quanto Acalorados Mas vamos torcer Que não tenhamos Mais situações É Complicadas Inclusive Até pra direção De prova Que tudo corra bem A partir de agora Porque Apesar aí Dos incidentes Temos brigas Muito boas Rolando ali Na terceira posição O O pau do espada Vai se recuperando Ele que tinha Sido tocado Ido pra sexto Já é o quarto Tá brigando Pra entrar no pódio E já vai conseguindo Já vai colocando De lado Aí Essa curva Essa curva É polêmica Hein Vai ficando O Paulo Espada Já é a segunda vez Que ele fica por ali Já é a segunda vez Em que ele se dá mal Nesse mesmo trecho O Leandro Alves Com isso aproveita E já busca Receber A sexta posição A fatia Do bolo dele Já se deu bem Ganhou uma posição De presente Paulo Espada Cai pra sétimo O Cláudio Sampaio Vem na oitava A nona É do Marcelo Canoff O Francis Sampaio É o décimo Ariel Souza É o décimo primeiro Tá ganhando mais E mais posições O Ariel Emmanuel Barrichero É o décimo segundo Na décima terceira Pablo Rangel O Alexandre Biltoveni É o décimo quarto Brigando com Paulo Roberto Na décima quinta São os pilotos mais próximos Com exceção do Paulo Espada e do Leandro Alves E aí você já vai vendo O Alexandre por fora É o carro azul O Paulo Roberto Olha só como teve que Travar tudo aí Pra não bater o Paulo Mas numa manobra Ousada O Alexandre Consolida-se Na décima quarta Tem realmente Muito piloto Que ficou Rune Ribeiro Foi um deles Felipe É mais um abandono Abandono O Rune Ribeiro Avelino Neto Realmente Tá sendo uma etapa De sobrevivência E olha aí o Alex Paiva E o David Tavares O David que Na verdade os dois São pilotos Recém punidos Mas o Alex Fatura a décima sétima Eram os pilotos Que estavam brigando Nesse momento Eu vou com o Junior Ferreira Na décima terceira Conseguiu abrir Uma pequena vantagem Em relação ao Felipe Calado Pessoal agora Bem disperso pela pista Inclusive daqui a pouco Teremos um encontro Maior aí com retardatários Porque temos aí Já pelo menos Cinco pilotos Com voltas de atraso Inclusive pilotos Que tiveram que passar Pelos boxes Com pre-drive-thru E também Reparar danos É Vai sendo uma corrida De extremos E aí você vai vendo O João Cavale Que é mais um A figurar na liderança O João Cavale Que tem uma diferença Não muito grande Para o Victor Carvalho Pouco mais de um segundo e meio Mas já abriu passagem Já pediu passagem Na verdade O João Cavale A gente vai identificando Os pilotos aqui aos poucos Na vontade Felipe É Agora quem deu uma errada Ele foi o Victor Barros Logo na frente dos líderes Aproveitou e deixou Até o quarto colocado Passar E está voltando No ritmo de prova Está aí na 20ª posição Mais uma briga Mais uma briga Vão ali no primeiro setor Logo atrás Logo atrás tem o Ariel Souza Aqui do Rogério Miranda Aqui do Rogério Miranda Lá de Praia Grande Grande Boa noite É Boa noite Ulisse Boa noite galera Aqui na torcida Pela Lof Race Se possível uma câmera Onboard Um Brogue No Junior Ferreira É nóis Então está aí Junior Ferreira Que a gente sempre diz carinhosamente Que é primo do Junior de Feira Eita Ó Descobrimos um parente É exatamente Está aí o nosso O nosso Mano Braudo a ver O Junior Ferreira Que está sempre aí Ligado nas transmissões da X5 E que vai ter a sua câmera Onboard agora No momento em que ele Vai sofrendo pressão No Felipe Calado Que não se cala jamais Quando vê uma disputa Vamos lá De carona com ele Depois dessa piada ruim É Aí complica né Ulisses Sem dúvida Aí Junior Ferreira E ali você vai ver Num retrovisor O Felipe Calado Mas Ulisses Faz sentido né cara Piada ruim Corrida boa Tá certo Então tá tudo certo A corrida tem que ser boa Eu não sou de todo ruim Isso aí É Ficou inclusive É Talvez uma preocupação Por parte de alguns pilotos De termos aí talvez Um Safety Car Mas Por hora Não tivemos aí A introdução do Safety Car A inserção do Safety Car Parece que um incidente ali Com o Felipe Correu tudo bem E Já foi devidamente Retirado da pista Então a prova Vai seguindo Numa boa Restando 34 minutos Para o final Tá aí Camerão Board Com o Junior Ferreira A briga continua E você não deixe de se ligar Se lembrar Sempre Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Soluções para a internet Acesse lá DNSlink.com.br Confira os produtos e serviços E tem desconto Para Piloto GTR Zércola Abriu um servidor de treino É lá mesmo É lá mesmo DNSlink.com.br E tá aí o Roberto Lombardeiro O 24º Que agora Nesse momento Corre Um pouco solitário Cedendo passagem O pessoal ali Com um pouquinho de pressa Na Na primeira curva Na verdade Na última curva E aí você vai Vamos lá Vamos lá É Isso que eu ia olhar agora Rapaz O Vitor Carvalho Assume a ponta O João Carvalho Cai para a segunda Eu vou ficar de olho no tempo Olha só Onde o João Carvalho foi É Eu acho que ele Aconteceu alguma coisa Na hora de passar Um retardatário ali Então você vê Que com isso 24º É 24º O Renato Lombardeiro E você vê que É O tempo de volta Do João Carvalho Foi de 1.183 Contra 1.14.8 Do Vitor Carvalho Então se aproveitou Já abriu vantagem A questão dos retardatários É um fator preocupante O circuito já é difícil De se ultrapassar Para ganhar posições E ainda mais Fazer com que o piloto Saia do traçado É mais difícil ainda O traçado A pista É um tanto quanto estreita Aí você vai vendo A dificuldade Que o Francis Sampaio Tem para faturar A nona posição Porque o Dada Estrela Não deixa passar De jeito nenhum E o Marcelo Canoff Também está ali No meio da história O Marcelo que tem lastro Nessa etapa O Marcelo Canoff Tem 25 quilos De lastro Então está Numa dificuldade Tremenda Ele que inclusive É o quinto colocado Do campeonato Vamos lá Na quinta posição Cláudio Sampaio E o Paulo Espada O Paulo Mesmo com todos os problemas Com 40 quilos De lastro Ainda procura Diminuir Todo o prejuízo Que já teve Depois de dois erros No mesmo ponto Dois incidentes O piloto Sofrendo pressão Vai sendo uma corrida Daquelas Para o Paulo Espada Ele que busca Aí manter-se Na liderança Do campeonato Ainda dá tempo Tem muita chance Ainda de conseguir Um bom resultado Que daqui a pouco Deve ter parado Nos boxes E aí você Está vendo punição Para o David David Davi Agora depois Eu vou ter que Perguntar a ele Vamos lá Fazer passadão Mais um primeiro Da noite Está aí o Vitor Carvalho Se tiver alguma coisa Acontecendo O Felipe passa Para a gente Eu estou aqui Com o João Cavale Na segunda posição Renan França É o terceiro Pabllo Bauer O quarto E na quinta O bicho pega Entre Paulo Espada E Cláudio Sampaio Na sétima posição Leandro Alves Oitava O Marcelo Canoff Na nona O Francis Sampaio A décima É do Dalo Estela Todos os três juntos Na décima Primeiro Ariel Souza Sofrendo aí Junto com o retardatário O Emmanuel Barrichello É o décimo segundo Alexandre Vitoveni O décimo terceiro O Pablo Rangel É o décimo quarto Na décima quinta Paulo Roberto Alex Paiva É o décimo sexto Murilo Carvalho É o décimo sétimo Victor Barros É o décimo oitavo O Jaime Lustosa É o décimo nono Na vigésima Tínhamos o Ismael Santana Que sumiu Fim de prova Para Ismael Santana E na vigésima Primeiro Felipe Calado Júnior Ferreira É o vigésimo segundo Na vigésima terceira O Renato Lombardeiro E são os vinte e três Vinte e dois Agora né Que Seguem em pista Onze abandonos Felipe Ai tá sendo complicado Esse início de campeonato É um terço Já dando adeus Felipe Felipe Só um momento Cortando aqui O João Cavalho Opa batida João Cavalho Erra sozinho E vai perdendo posições Batida onde? Ah né Eu ia falar dele mesmo O Cavalho né O que tudo consta Aqui não foi batida não Foi sozinho mesmo Até foi Tentar ele fazer a manobra Na oitava hein Lado a lado Se deu mal Vamos lá O Felipe tá ligadinho Rapaz É agora eu tô em loco né Agora tá mais fácil Mais fácil Dalla Estela e Marcelo Canoff Os dois andando juntos Dalla leva melhor hein É o oitavo Estela passou Estela passou o Canoff Agora tá subiu o oitavo Tá aí João Cavalho cai pra sétima A história lá da frente Muda um pouco Bom pro Paulo Espada hein Felipe É bom pro Paulo Espada Ruim pro Francis Sampaio Que também abandonou Vamos ver se Vamos pegar o motivo aqui A batida Batida forte Ah ele batou Voltou pra pista E se encontrou com mais um Rapaz aí Aí é B.O. E ela era lá Com o Estelen Ah não foi depois É aí deu ruim Já Complicada essa segunda prova Um circuito difícil Pros pilotos É muito carro E pouco espaço Queria concluir Felipe Fica à vontade É agora acho que o Felipe Calado Também Sua conexão calou-se Diante do De tantos abandonos Rapaz Que ele também sumiu pra mim Deixa eu ver se eu acho aqui Désimo primeiro É realmente Tá de fora É mais um que abandona Ele que inclusive Vinha brigando com o Júnior Ferreira Você podia acompanhar Na câmera on board Então vai dando adeus A prova E eu tô ligado aqui Com o Cláudio Sampaio Que inclusive tem o primeiro Melhor primeiro setor Da pista Que fez Inclusive nesse momento Que agora se livrou Do pau da espada E tem aí Três segundos Em relação Ao Pablo Bauer Então ele ainda tem chance De buscar a última vaga Do pódio Vamos aí A vinte e oito minutos Do final Podemos ter Briga Pelas posições Do pódio Enquanto Pablo Bauer Vai entrando Nos boxes Cláudio Sampaio Vai assumindo a terceira Renan França É o segundo E Vitor Carvalho Vem na liderança E o número de pilotos Vai reduzindo Não chegamos A metade da prova Já temos quase Metade dos pilotos Na pista Vai sendo Uma corrida De sobrevivência Um por volta É vai sendo Um por volta Vai sendo aí É uma questão De puro merecimento Terminar Vencer essa prova Né Felipe É verdade Donington É uma daquelas Pistas tradicionais Que não são muito largas Como as pistas Essas pistas atuais Que tem aí Sendo construídas Mundo afora Ela é uma pista Que você tem que tomar Muito cuidado Não tem esfalto Fora da pista Do traçado Então você tem que tomar Realmente muito cuidado E o curioso Que eu vi muita gente Rodando Traseirando com esse carro Apesar dele ser um carro De tração dianteira O pessoal está tão afoito Que o carro está O carro não está resistindo Rapaz Está rodando E o pessoal tem que se segurar aí Se quiser terminar Com a pontuação O pessoal tem que Se ligar na emoção Aí rapaz Você vai vendo aí Inclusive que o Pablo Bauer Passou pelos boxes Ele e o Paulo Espada Cadê o Vitor Carvalho Rapaz O Vitor Carvalho Cadê Cadê esse homem Rapaz Cláudio Sampaio Passa O Vitor Carvalho Está no box É porque esse homem Aqui a tela Tem que Buscar o homem lá Então tem que entrar no box Já que a câmera não ajuda Está aí o Vitor Assim ele me assusta Não ia achar Que ele ia embora Assim Já vai parando O pessoal vai parando Um pouquinho Antes da metade da prova Para muitos pode ser Uma boa estratégia Você vê que o Vitor Teve que parar ali Para ver se Não tinha nenhum carro Chegando Tem ainda essa questão Do risco Tem essa questão Do risco Daqui a pouco A gente vai saber Exatamente como está A situação Da corrida As posições Dos pilotos Ali você vai vendo O piloto errando Carro ficando Para trás O Barrichello Ali na décima Na nona Posição Emanuel O Barrichello Quase se envolve No incidente Com o retardatário Com o Renato Lombardeiro Que é o décimo É o vigésimo Segundo Acho que agora É o vigésimo primeiro Acabou errando Na frente Do Vitor Carvalho Dada Estela Vem na sexta Já Deixando para trás O Ariel Souza Mas daqui a pouco Deve parar O Marcelo Kanoff Vem ali pela quinta Nada de parada Para ele Enquanto isso Opa, confusão Opa, opa Onde? Confusão Ali Eu não sei A composição agora É Vitor Barros O Jaime Lutosa Jaime Lutosa Desenvolvendo no incidente Tentando Ali com o Vitor Barros Ali Vamos ver no replay Acho que o servidor Não vai deixar A gente buscar o replay Não vai deixar Buscar Quando já mostra O Jaime Já está lá fora E está tentando Trazer o carro Está tentando Seguir na corrida Rapaz Surpreendente Vou te dizer O que aconteceu O Vitor Barros Estava na frente dele Ele freou Para a passagem Dos líderes Só que o Lutosa Não era líder Parece que tinha O Paulo Roberto Se não me engano Que está ali Também Para botar a volta E tinha o outro Amarelinho Que bateu Aí um bateu no outro O outro bateu em um Aí já viu De habitamento Na marginal Pronto Fecha o trânsito É rapaz Temos 19 carros Dos 33 Vamos chegando Vamos chegando agora Segunda metade da prova 24 e 40 Para o final Essa é a briga da oitava O Renan França Com o Claudio Sampaio Para você se situar Para você que ainda Não está acostumado Com a pintura dos carros As equipes Dos pilotos Nem o narrador Então a gente vai Vamos lá Eu te ajudo A gente vai aqui Se situando Todo mundo junto Renan França Da RPR E o Claudio Da Shift Racing Está aí a informação Todo mundo aqui Vai se achando Todo mundo se encontrando O Felipe vai dando Aquela ajuda E você que está com a gente Não deixe de participar Não deixe De mandar o seu recado Eu seria enganado Mais uma vez Pelo pessoal do pitch Agora o João Cavale Parou ali A visão ficou toda Encoberta rapaz O pessoal está me assustando Ih, deu ruim Para o Ariel Souza Ariel Souza O pitch ali Da décima posição Acho que Questão de boxe Ali dividido Está preso ali o Ariel Está preso Está esperando O Paulo Roberto Que é o décimo quarto Olha como está complicado A situação do Ariel Vai perdendo posições Agora o Leandro Alves É o novo líder da prova Leandro Alves Que já Que ainda não tem parada Na verdade Os três primeiros Não tem parada Leandro Alves Marcelo Kanoff E Dala Estela Os três aí Que não tem parada Vitor Carvalho É o quarto E Emmanuel Barrichello É o quinto O Vitor Que já parou O Vitor Que é piloto Da RPR Team Né Agora Consegui buscar aqui Ele e o Avelino Neto Né São os pilotos Da RPR Mas já está de fora O Avelino Neto Está aí o Emmanuel Barrichello E o Renan França também E o Renan França também Exato Claudio Sampaio Ainda vem junto com ele Claudio Sampaio E o Renan França Já pararam Importante citar Olha como já vem Para cima dele Claudio Sampaio Vamos entrando na reta Com o piloto É o piloto da Shift Race Né Aí Aí Shift Race Eu vou aos poucos Aos poucos Identificando pilotos Pilotos novos aí Na GTR Alguns já Já conhecidos Né Já correram Em outras temporadas Como é o caso aí Do Pablo Bauer Também Do Milton Verne Alex Pai Varial Souza Mais outros chegando agora Então vamos aí Mostrando Alguns pilotos Que inclusive correram Na marca C e D Também né É Com a extinção Das categorias Aí A formação do grid Foi determinada Por quem Gostaria de participar Aí Juntou o pessoal Da C e da D Com a B E com o pessoal novo Formou essa Stock B Essa salada Que tá bem bacana Isso aí Aí Você acompanhou O Claudio Sampaio Faturando a sexta Renan Líder no box França é o sétimo Quem no box? O líder Líder no box Leandro Alves né Leandro Alves Leandro Alves nos box Olha onde é o box Agora sim Consegui achar aqui O Leandro É A câmera não ajuda Mostra meio longe Da impressão Até que ele abandonou Emanuel Barriquero Passando também Fazendo aí A sua parada Claudio Sampaio Vai ganhar algumas posições Murilo Camargo Tomando um gancho Só que O Murilo Onde está o Murilo? Eu acho que foi Alguma pegadinha Da minha telemetria Eu não achei Cadê o homem? Murilo Camargo Já tomou o DQ Já tomou o DQ Então Ela foi É Foi engraçadinha Com o narrador Agora Esperar todo mundo Parar Dala Stella Ainda não parou Vai conseguindo Manter E olha Pode Calhar De conseguir Uma excelente Posição Ficar entre os Cinco primeiros Mas tem que Parar logo Pra que Se for perder Posições Ter tempo De recuperar É Quem Quem Agora Vai ter que Se virar Para recuperar O Paulo Roberto Que bateu E continua parado Ali na grama Na décima Sétima posição Deixa eu achar Aqui o Paulo Está parado Estou sozinho Companheiro de Dala Stella E vai sendo Fim de prova Enquanto Dala Stella Segue na prova Segue abrindo Mais uma volta Volta de número Vinte E quatro Está girando Na casa de Um quatorze nove Quantos pilotos Que já pararam Estão girando Em um quatorze três Agora um quinze Ponto sete Pode ser uma boa E a estratégia De deixar Para parar Mais tarde Tem seis segundos De vantagem Em relação A Victor Carvalho São os movimentos Da segunda Etapa Da marcas Divisão B Que você confere Aqui na tela Da X2 TV Lembrando sempre Que essa transmissão É um oferecimento Da DNS Link Produções Para a internet Cesse lá DNSlink.com.br Vontade Felipe O fato de parar Tarde tem Alguns pontos Positivos Você não corre O risco De pegar Um box Dividido Um box Muito cheio Que atrapalha Sua parada Você pode voltar Com alguém Mais lento Na sua frente Isso é amenizado Se você parar Mais tarde O lado negativo Disso tudo É que o pneu Vai estar gasto Você vai ter que Tirar tudo E mais um pouco Do carro Para você poder Chegar no tempo Que você chegaria De pneu De pneu novo Ali No início De um stint Então o Dalistella Está tendo que Cortar um dobrado Para conseguir Mais posições Nessa corrida De hoje E ele tem a vantagem De que não tem Lastro Também Vai tendo Essa incrível vantagem Que vai facilitar Muito Muito A vida dele O desgaste Dos pneus Vai sendo menor Daqui a pouco A gente tem que Até ficar de olho Dos pilotos Que estão em pista Que tem lastro Para saber o desempenho Deles O Marcelo Canoff É um deles Ele que tem 25 quilos Vem na oitava Posição O O Paulo Espada É o quinto Está ali Logo atrás Dessa disputa Entre o Renan França E o Claudio Sampaio Claudio Que tem 30 quilos De lastro Então Pode ser aí Uma boa Para o Paulo Espada Só que o Paulo Tem 40 E tem que torcer Para que essa briga Continue Mas ele está chegando Pode voltar ao pódio João Cavale Está aí Com problemas Acabou errando Ali na última curva É o sexto Ainda pode chegar Temos também Com o lastro Vitor Carvalho Vitor que é O segundo colocado Segundo colocado Com 20 quilos Então A galera do lastro Ainda se mantém Viva Na disputa Só para Você que está chegando Agora Dar a estrela do box Ter uma ideia Agora conseguiu Ir para o box Foi para o box Para você ter uma ideia Da situação No campeonato Paulo Espada É o líder Pablo Ranjal É o segundo E Claudio Sampaio É o terceiro Então Claudio Sampaio Vem Com o lastro Está aí na tela Para você Prodo da Shift Race Segundo colocado Na prova E terceiro No geral Vem aí Com seus 30 quilos Marcelo Kanoff É o quarto Do campeonato E o oitavo Na prova Também vem com o lastro Vitor Carvalho É o quinto Quinto colocado No campeonato E segundo Na verdade Primeiro E primeiro colocado Na prova Porque Dala Estela Parou A gente tem que ficar De olho na posição Que ele vai voltar Felipe Será que ainda dá Tempo de ganhar Mais algumas posições Provável De lutar Pelo menos Vou dar uma olhada Aqui Vou dar uma olhada Para onde é que ele está Se está muito longe Do oitavo Que é o Pablo Bauer Não muito Dá para ver Ah não Está perto Está perto O Pablo Bauer Que tem lastro 35 quilos Isso vai fazer diferença Claro que tem a questão Do braço Então vamos ter que acompanhar Daqui a pouco Vamos fazer mais um passadão E ali você viu O Renato Lombardeiro Cedendo a passagem Ele que é o 17º Como nós dissemos anteriormente A terceira Não é fácil Ceder passagem Renan França ficou E olha o Paulo Espada Amigo Ele tentou passar por fora No S Ele não conseguiu E perdeu Rapaz Vamos ver se o servidor Nos permite buscar o replay Vai fazendo igual O Alexandre Bitoveni fez Ou tentou fazer E aí perdeu muito tempo Mas o Paulo Espada Veio Sem tomar conhecimento O Cavale está ali perto O Cavale é o 5º Então ainda temos Briga pelo pódio Briga pela 4ª posição Briga ainda na parte da frente Na 14ª também Pablo Rangel e Júnior Ferreira Está aí o Pablo Rangel O Pablo Rangel Que o pessoal que está na frente No campeonato Está É o que está pior colocado É o pior colocado É bem prejudicial Essa corrida para ele Enquanto O Ariel Souza Passou ali De passagem Juno Ferreira Rapaz Ele está botando volta Mas ele é 12º Com 13º Que está na disputa Também com o Pablo Rangel Que está pegando aí Vamos voltar na terceira Tem uns assuntos inacabados Ali entre Paulo Espada E Renan França Opa Deu uma sumida Aqui eu ia pedir Deu uma vacilada Aqui para a galera Deu uma vacilada Ficou A logo do patrocinador Na tela Peço desculpas Para a galera Mas agora sim Agora É emoção da corrida É Deu uma sumida Aqui Agora Ulisses A briga pelo 3º Lugar ali Se eu não me engano Acho que é o 2º e 3º lugar Então a frente dele De 13º e 14º Que também estou brigando Vai ser um momento Ponto alto aí Da prova de hoje Júnior Ferreira E Pablo Bauer Ficar de olho no Pablo Que vai tendo aí O seu campeonato Um pouco mais dificultado Por conta Do resultado Insatisfatório Na prova Mas só de continuar Só de se manter Na corrida Já é uma vitória Porque é uma corrida De sobrevivência Enquanto você vai vendo aí Os líderes passando por ele Claudio Sampaio Paulo Espada Renan França Todo mundo aí junto Junto com ele E também o João Cavalho Então Pablo Bauer Pode inclusive Perdão O Epa Agora Pablo Rangel Pode ter dado Uma complicada Na galera da frente Pode inclusive Ter reescrito A história Das posições Ali da frente E Renan França Pode ter oportunidade De chegar de novo Facilitou a vida Do Paulo Espada Que vai ter agora A vez De lutar Pela segunda Posição Para continuar Se mantendo Na liderança Do campeonato Vai ser interessante Renan França E João Cavale Está aí na tela O Cavale Vem por dentro Já coloca o seu carro A quarta posição É dele Só que o Renan França Se mantém na linha De fora Quase que há o toque E agora Dá uma espalhadinha O Renan França E o João Cavale Ao quarto Numa manobra Tranquila Do João Cavale Respeitando o espaço Do piloto Assume a quarta Enquanto isso A gente volta Na segunda Com Paulo Espada E Cláudio Sampaio Andando próximos O David Já deixou aqui O recado Quando a dúvida Dos narradores Está aí deixando Pode falar David Ao invés da Via Então está aí a informação Valeu Fica muito grátis É, muito Fica aí sempre O convite A todo mundo A participar Tanto no chat Do Youtube Quanto No da XCMTV Fica sempre bem-vindo A todos que estão Chegando pela primeira vez Estão acompanhando Se quiserem saber Mais informações GTRBrasil.com Aí você vai saber Todas as informações Sobre os campeonatos Temos marcas Temos Fórmula 3 Temos estoque Temos DTM Ele tem pra todos Os vestidos gostos Pra você acelerar Tanto no GSC Quanto no R Factor 2 Então Não deixe de acompanhar Tudo que rola aqui Na GTR Brasil 12 minutos 12 minutos e 20 Para o final Por enquanto Vitor Carvalho É o ponta Muito bem Obrigado lá na frente Segunda posição Do Claudio Sampaio Vontade Felipe O Leandro Alves Entre Cláudio Sampaio E Paulo Espada E Paulo Espada É o ponta do Renan França Sexta para o Marcelo Kanoff E na sétima Pablo Bauer Oitava para o Dalla Estela Nona para o Alexandre Viltorveni E na décima Leandro Alves Décima primeira Temos o Emmanuel Barrichello Décima segunda No Ariel Souza O Júnior Ferreira O décimo terceiro Pablo Rangel É o décimo quarto Vitor Barros O décimo quinto Alex Paiva O décimo sexto E Renato Lombardeiro O décimo sétimo Bom Como 33 é número ímpar Podemos Vamos jogar para o alto Pensar positivo Metade do grid se foi É E metade do grid se foi E o André lá no chat Dizendo assim Não esquenta Júnior Ferreira E acelera Tanto que ele agora É o décimo terceiro No início da prova A gente estava vendo Ele em décimo segundo Em décimo terceiro Então Além de Às vezes não é só velocidade O cara tem que ter resistência E o O pessoal falar Aquele foi no boxe É Não resistiu aí A uma parada só O pessoal aí Alguns pilotos Passando para duas paradas O pneu não está aguentando Pois é E ainda tem Dez minutos exatos De prova E o Paulo Espada Passou hein Paulo Espada Já é o segundo Já consegue se firmar Na segunda posição Mas Não tanto né E o Cláudio Está ali junto com ele Tentando usufruir Dos dez quilos a menos Que tem de lastro Para dar aquela canseira O pneu do Paulo Espada Deve estar daquele jeito Olha como já coloca Por dentro Cláudio Foi muita sede Ao pote Arriscou tudo Cláudio Sampaio Isso vai sendo Excelente Para o Paulo Espada E a Brita aqui Ela não deixa o carro andar Perjudicial Uma escapada Aqui nessa pista É quase um oferecimento De cola Tenaz Isso aí Não desgruda nunca Aí Complicada a vida Do Cláudio Sampaio Vai dando adeus A prova Agora mais da metade Do grid se foi É Mais um de fora Vai sendo bom Para o Pablo Bauer Que vai ganhando Mais uma posição Né É Fica um pouco mais tranquilo A vida do Pablo Nesse momento Agora o Pablo Espada Tem a difícil missão De tirar 15 segundos Em relação a Vitor Carvalho Eu acho que a missão Do Pablo Do Pablo Espada É nem tirar 15 segundos É resistir O ataque do Carvalho Que não está longe E Piscando Piscando o farol Ali para o retardatário Ele está achando Ele está achando Que consegue chegar no Paulo E fazer a briga render Aí Até o final da prova E o João Cavale Não tem lastro Não tem lastro É uma boa informação O Pablo Espada Está girando em 15.3 O João Cavale Em 14.2 A volta mais rápida Dos dois É de 14.0 Os dois andando No mesmo ritmo Aí Com a volta mais rápida Pode ser Pode ser aí Uma boa para o João Já com pista livre Torcer aí Para que A briga Do Paulo Espada Com o Claudio Sampaio Tenha rendido Um pouco mais Do que Se imagina E o pneu Do Paulo Esteja Bem deteriorado Vamos acompanhar O João Cavale Fazer o comparativo Das voltas Para você ter uma ideia Do desenho Da briga Pela segunda posição Vamos ver o Carvalho Boa vontade Felipe O Carvalho Fez a melhor Volta da prova Agora Já no finalzinho O pneu Já bem Desgastado 13.9 O único piloto Andando na casa De um 13 na etapa Isso aí Agora O Ariel Souza Vai ganhar A 11ª posição Está sempre ali Meio que no meio Do grid Mas Proporcionalmente falando Foi uma corrida Um tanto quanto Vantajosa Para o Ariel Que largou Para lá De 27º E tem aí A 11ª posição Na mão Numa corrida De sobrevivência Dos pilotos Agora É ficar de olho No Vitor Carvalho E Alex Paiva Vai tomando Um gancho O 16º Colocado Vai se manter Na 16º Porque tem Duas voltas De vantagem Em relação A Renato Lombardeiro Que é o 17º Vitor Carvalho Vai abrindo A volta De número 35 Restando 6 minutos 245 Para o final Da prova E fez volta Mais rápido Um 13 954 Paulo Espada Tinha girado Em 14 5 E o João Cavalho Em 14 7 Olha aí Vai fazendo Render Olha Conseguiu Manter aí A resistência Dos pneus Paulo Espada Fecha A volta E faz aí O tempo Não muito diferente Só que para baixo 14.2 Contra 14.3 Do João Cavalho Vontade Felipe E agora a briga De Esmeraldas Emmanuel Barrichella E Ariel Souza Estão bem próximos Ariel tirou Bastante a diferença Os carros verdinhos No final da prova Tendo que degladear O top tempo Eu estava tentando entender A analogia do Esmeralda Até realmente lembrar Da cor verde Do carro Dos dois Então está aí Briga Piada ruim Rapaz Piada ruim Piada ruim Corrida boa Corrida boa Apesar dos pesares A direção de prova Deve estar com os poucos Cabelos que restam em pé Por alguns incidentes Verdade Então Acredito eu que Mais do que na etapa passada A primeira E mais do que Inclusive A Categoria A divisão A De ontem Então o pessoal Vai ter um pouquinho De trabalho Para a terceira etapa Daqui a 14 dias Que você vai acompanhar Aqui na Xtreme TV Circuito De Estoril Terceira etapa Para você Só para você Que chegou agora Para saber o que temos Pela frente No cardápio Aqui Da categoria Marcas Teremos Depois de Doniton Estoril Nürburgring Circuito A versão sprint De Nürburgring Depois Oceans Lab Né E depois O Kayama Será a semifinal E na final Teremos Spa Francochamps Nossa senhora Spa 2004 Três minutos de volta Vai ser interessante De se acompanhar Muito bacana Dia 11 do 11 Teremos a final Do Marcas Aqui Na GTR Brasil Fechando O ano de 2015 Em grande estilo Aí Paulo Espada Ainda resiste Bravamente Tem 4 minutos e meio Deve estar torcendo Para o Vitor Carvalho Fazer O mínimo De voltas Possível Aí Paulo Espada João João Cavale Renan França Está chegando Seu Felipe Granado Será que dá? É, está no visual Ali Eu acho que é difícil A não ser que eles Comecem a brigar Ali o Cavale E o Espada É um pouco difícil Porque os tempos São muito próximos Tem que ter uma Diferença muito grande Nas voltas Vamos ver O que acontece Está aí o Júnior Ferreira Na 13ª posição Tivemos pergunta Para ele Temos no chat Aqui o André Perguntando pelo Júnior Ferreira Está aí na 13ª posição Está agora Numa corrida Um pouco mais tranquila Um início de prova Bem conturbado Mas briga mesmo Temos na 2ª posição 6 décimos Separando Paulo Espada E João Cavale Enquanto isso O Vitor Carvalho Sorri de uma ponta A outra E Morelho A outra Com 16 segundos Em relação ao Paulo Espada Vem numa vitória Tanto quanto tranquila Vitor Carvalho Que no campeonato Do Bilto Vene Ah o Bilto Vene Virou um 15-7 Contra um 14-9 Do Leandro Teve mudança Fábio Bauer Na 5ª Mudança ali na Será que é a telemetria Que está aqui Confusa Confusa Então beleza E na 10ª Também está muito próximo Ali o Ariel Souza Do Barrichello 15-8 contra 15-7 E lá na 2ª também 12-4 contra o 14-1 Do Carvalho E 14-3 do Renan É finalzinho de prova Pessoal está deixando Muito bacana As emoções para o final Ariel Souza Já vem para cima O Emanuel Fica numa situação Um pouco mais complicada Mas se favorece Pela dificuldade De ultrapassagem Só que agora Deu uma espalhada E segurou o Ariel Ariel Souza Vai perdendo um pouco De contato Eu vou lá na segunda O João Carvalho Chegou de vez E agora é hora Da definição Agora ficamos A cargo De Vitor Carvalho E vamos fazer Os devidos cálculos Para saber quantas voltas Teremos de fato Para o final Teremos duas É E o Bilto Verne Errou O S ali E o Leandro Alves Que estava chegando Passou Agora são duas brigas Vamos lá Briga pela segunda Briga pela formação Do pódio Porque ao que tudo indica Teremos Vitor Carvalho Paulo Espada E João Carvalho Figurando No pódio Da segunda etapa Agora só falta saber Em que posições Cada um vai ficar Ao que tudo indica Vitor será o primeiro Paulo Espada É quem vai ter que se virar Para se manter Na segunda Tem que pensar No campeonato Mesmo que Perca a posição Tem que ir com cuidado E é o que vai fazendo Mesmo com o carro Mais pesado Com o pneu gasto Vai conseguindo Vai conseguindo se manter Achar a linha Preferencial Manter-se Num nível Bem respeitoso Da disputa Enquanto vamos chegando No último minuto Qualquer coisa Que acontecer Nessa disputa Pode ser bom Para o Renan França E o Vitor Carvalho Está ali Já já vai abrir A última volta Aí você vai vendo Colado Colado João Carvalho Para cima dele Será que agora vai? Será que agora vai? Vai colocar por dentro? Não, só tinha meio carro Tinha que estar mais próximo Deve estar esperando Para dar o bote Na última volta E está aí Vitor Carvalho Vai abrindo A última volta O piloto da PR RPR Team É muita letra E olha o toque Olha o toque O pau da espada Quase perde o carro Dá uma segurada No ritmo ali O João Cavale Devolve a posição Vai fazendo fair play Dá uma cenada De pedido de desculpas Mas vai seguindo a prova Na décima passou A posição do Eduardo Barrichello Que fica para trás Mas ainda tem briga Ainda tem disputa O Vitor Carvalho Já vem Agora a gente tem que mostrar O líder Que os líderes aqui Quando foram líderes Abriram vantagem Estiveram sempre longe De qualquer confusão Tivemos vários líderes Mas o Vitor Carvalho É quem está liderando A corrida na hora certa Poucas curvas para ele Enquanto o pau da espada Sofre a pressão E aí está aí A punição para El Souza Enquanto o pau da espada Sofre com o João Cavale Nós vamos com o Vitor Carvalho Que veio só para mais duas curvas Só para um S Para garantir a vitória Na segunda etapa Aqui em Donington Park Ninguém tira a vitória desse homem Vai comemorar muito Vitor Carvalho Que passa e vence Aqui em Donington Vitória da RPR Team Vitória de Vitor Carvalho Com o Paulo Espada Chegando praticamente No photo finish Na segunda posição A terceira vai ficando Para João Cavale Paulo Espada passa E comemora E comemora Com razão Porque foi um final De prova emocionante Na segunda posição A terceira vai ficando Com João Cavale E Renan França É o quarto Marcelo Kenoff Vem na quinta Pablo Bauer Vai ser o sexto E na sétima Dala Estela Na oitava Leandro Alves Alexandre Bitoveni É o nono Na décima Emanuel Barrichello Vemos Ariel Souza Na décima primeira Na verdade Pablo Ranjão Na décima primeira Ariel Souza Na décima segunda Júnior Ferreira Na décima terceira Alex Paiva Na décima Perdão Vitor Barros Na décima quarta Alex Paiva Na décima quinta E Renato Lombardeiro Na décima sexta Felipe Uma corrida confusa Acidentada Mas que com o final Emocionante É o pessoal Tratou de Fazer um final Bem bacana E deixar tudo O que aconteceu De ponto roubado No início Para trás E finalizou muito bem A prova Ao das disputas Respeitando bastante O Cavale Deu o fair play O Ariel também Esperou muito bem O momento certo De atacar Na disputa Com Emmanuel Barrichello Foi muito bacana No início de acompanhar A disputa Apesar de eu ter chegado Atrasado Consegui pegar Todos os Lans capitais E trazer todas as emoções Para o pessoal de casa O pessoal conturbado Aquela categoria Meio que de entrada Muita gente Muitas categorias Muitas ex-categorias Juntas de uma só O pessoal se conhecendo ainda Mas acho que Para historio O Vice Fazendo ali Seu papel De Administrador Vai dar Naquelas condições Que realmente tem que dar Algumas O simulador Já fez o seu trabalho Aí o pessoal Vai acertando Botando os pingos Para o Exige Na próxima etapa Já vai estar bem melhor Tenho certeza A qualidade não falta O pessoal demonstrou Isso em pista hoje É que a pista de Donington Realmente é uma pista Bem complicadinha Estorio também não é tão fácil É uma pista estreita Tem curvas de baixa Com S subida Bem de baixa mesmo Uma última curva Que é bem ali Longa e aberta Vai facilitar muito O trabalho de vácuo Vai ser uma etapa Também muito bacana Estarei aqui Acompanhando com vocês Trazendo todos os detalhes Junto com o Ulisses Valeu Ulisses Vamos para a entrevista Que o pessoal quer falar Boa quarta-feira a todos E bom final de semana Valeu Arthur Valeu Felipe Vamos caçar os três primeiros Porque não tem Só pouca gente Muita gente na pista Mas também aqui No canal de voz Trazer o João Carvalho Trazer o Paulo Espada E o Vitor Carvalho Para falar com a gente Já já os três Estão chegando por aqui Eu já vou laçando O Paulo Espada Que já chegou Já achei o Carvalho Já achou o Carvalho Tem que achar Vamos achar galera É Vou pegar aqui A agulha Quem é o terceiro mesmo? Na verdade é o Vitor Carvalho O João Carvalho O João Carvalho e o Paulo Espada Estão aqui Falta o Vitor Carvalho Vitor vamos lá Vamos procurar o Vitor Carvalho Vamos colocar a foto do Vitor Na caixa do leite Achei Vamos lá Na caixa do leite foi boa Na caixa do leite Mas vamos lá Vamos começar os trabalhos aqui As entrevistas Vamos começar com o terceiro colocado Com o Carvalho Que já está aqui para falar com a gente Carvalho parabéns E boa noite Conta para a gente aí Como é que foi a prova Uma prova bem conturbada Deve ter visto alguns incidentes Aí na sua frente Com certeza Não foram poucos E essa disputa no final Com o Paulo Espada Que valeu o ingresso Rapaz Na sua visão Você concorda comigo? Parabéns pelo pódio Fica à vontade O espaço é seu Obrigado Obrigado Boa noite a todos Primeiramente Foi uma bela volta De segunda temporada Não participei da primeira etapa E não consegui treinar direito Nessa segunda corrida Mas ainda tive a felicidade De ficar em terceiro Com ótima disputa E com espada Infelizmente acabei com Rodando ali no meio Quando a perna tava Não fechou Acabei perdendo No traseiro do carro Mas ainda consegui recuperar É um bom recomeço E estamos aí Aê rapaz Agora é esperar As próximas provas As próximas etapas Parabéns Excelente corrida E briga bem respeitosa Com você e Paulo Espada Parabéns Boa sorte na próxima E agora Vamos passar a voz Aqui pro segundo colocado Que também Vinha da gangue Dos mais pesados Mas que conseguiu Resistir bravamente Na disputa Com o cavale Paulo Espada Solta a voz Aê rapaz Conta pra galera Como é que foi a sua corrida E essa luta Que se vê poucas vezes Um final de prova Que se vê poucas vezes Basicamente no fotofinis Segurando o ritmo Pra ele não passar Conta pra gente Como foi a corrida Pra você Parabéns por mais um pódio Fica à vontade O espaço é seu Boa noite aí amigos Tudo bem? Eu tô meio cansado Mas vamos lá É o seguinte Eu queria dar os parabéns Aí Ao colega E o João Cavale Que realmente Soube disputar Foi bem legal mesmo Ele não forçou Pra tirar ninguém Da pista Coisa que aconteceu Aí Umas voltas pra trás Eu sofri toques Fui prejudicado 40 quilos Não é fácil Fomos recuperando Batalhando Em cima E até que conseguimos Uma segunda colocação Muito boa Eu queria também Dar os parabéns Ao Vitor Carvalho Que fez uma boa corrida Parabéns a vocês Da transmissão Ao Vaz E todo mundo Agora O pessoal tem que tomar Mais cuidado Pra não ter tanto acidente E principalmente Os retardatários Mas valeu Vamos pra próxima É isso aí Paulo Com certeza Vai ficar a dica E segue A próxima prova Com Um lastro Que vai assombrando Os pilotos Nessa etapa Inicial Do campeonato 40 quilos Hoje E agora É se tentar Conviver com ele Tentar conviver Com o excesso De peso Então É lutar Pra que Lá no final Corra tudo bem Eu sei o que é Excesso de peso A gente sabe né Eu ia falar Essa mesma coisa Estou com esse lastro Que eu estou tentando Perder já Algumas temporadas E ainda não aconteceu Mas Com fé Tudo se faz Vamos lá Parabéns Paulo Boa sorte Na próxima E agora Passar a voz Pro vencedor O cara Que traz a RPR Com seu carro Número 170 Girando na tela Solta pra vocês Vitor Carvalho Solta a voz Conta pra gente Como é Agora ter aí Talvez Um momento De tranquilidade Perto Dessa Loucura Que foi Essa segunda etapa Muita gente Se batendo Muita gente Se tocando E eu vim Inclusive dizendo Que todo mundo Que liderava Liderava com uma Tranquilidade Não foi diferente Com você Pela questão Da disputa direta Por posição Mas com certeza Deu algum medo Na hora De passar Retardatário Você compartilha Da opinião Do Paulo Espada Que o pessoal Que os retardatários Estavam um pouquinho Complicados Hoje Parabéns Conta pra gente Como foi a corrida E o que espera Daqui pra frente Rapaz Fica à vontade O espaço é seu Fala Ulisses Fala pessoal Boa noite A corrida Foi muito boa Mas os retardatários Realmente Complicaram bastante A vida da gente Cada passagem Tinha que buscar o farol Pra garantir Que a pessoa Estava vendo a gente Alguns fechavam Alguns jogavam De lado Mas foi legal A corrida no fim Foi Teoricamente tranquila Deu pra segurar Um pouco o ritmo No começo Eu achei que a corrida Ia ser jogada fora Porque vinha errando Desde a largada Larguei com o limitador De pitch Ligado por um problema Ali no volante Cair pra décimo primeiro E conseguir recuperar As posições Mas dar os parabéns Pra equipe Consigo colocar Um P1 e um P4 Também Parabéns pro França Que também Chega uma posição Muito boa A equipe Tá subindo E mandar um abraço Pro pessoal Mandar um abraço Pro pessoal da TTI Dedicar essa corrida Pro Pedro e pra Mari E vamos que vamos Que o resto do campeonato Faltam cinco corridas É muita corrida Muito ponto pra disputar E a gente quer Chegar em cima A gente quer ficar Lá na frente E avisar Também pro pessoal Lá pro França Ô França O negócio Tá de pé O negócio Está de pé É isso aí Depois dessa situação Dupe O que que me resta Agradecer aí O Vitor E parabenizá-lo E desejá-lo Boa sorte Pra próxima Realmente Todos os campeonatos E tudo que rola No universo GTR Vou ficando por aqui Agradeço a todos Que estiveram conosco Tanto aqui no Red Channel Quanto no Black Channel Com o Bruno Mali E a gente se vê Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau